Hoje, esse menino aí é o William, tá? Esse William, ele tava vindo de uma viagem, né, internacional, e ele virou Platinum, e ele falou assim pra mim, graças a você, eu virei Platinum do Uau, e ele tem acesso de graça lá vir. Aí eu tava tomando um café, ele apareceu. E aí, ô Leandro, pô, a gente nunca tinha se visto, ele é de Verão Preto, né, o William. E o que aconteceu? O William falou assim, cara, alguns anos atrás, eu nunca imaginava, no hotel, ter um lounge. Eu nunca imaginava poder entrar numa sala VIP. E hoje, graças a você, eu sou o cliente do Uau Hotel Platinum, tenho acesso à sala VIP dentro de hotel, eu tenho noites gratuitas de hotel, e eu conheço a sala VIP graças a você. Olha, olha, olha que maravilha, olha lá, olha lá, olha que sobremesa, olha, olha. Almoço, sobremesa, hum, luxo. Pessoal, esse cartão aqui, o pão de açúcar Black, Latam Black, Infinite Azul e o Signature da Uniclass. É, o Signature, tá aprovando em geral. O Uniclass com até 50 mil de limite, tá? Então, é o momento de vocês pedirem um cartão desse daí. Não precisa ser personalité, não precisa ser cliente do banco, tá? Só clica aí, ó, que maravilha. Clica aqui, ó, pá, o link abre, você vai lá e pede o cartão. Beleza, ó, maravilha. Olha, Edinho postou o lounge, maravilha. Cartão Black, quem quiser pedir peça. Meu cafezinho da manhã, que maravilha, happy hour. Esse cartão que eu tô falando, ó, esse cartão aqui que é o Uniclass, com até 50 mil de limite, tá bom? O Hotel Puma, tirei a foto à noite pra vocês verem. Esses são os cartões azul que tá aprovando também, clica no link. Olha o Joaquinha lá comigo, lá, 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 ele. Danadinho, olha lá, olha lá, bonitinho, né? É uma belezinha. Joaquinha danada, né, lá. Belezinha, né? Tá vendo, gente, ó? Que chique. Aí, ó. Oi, gente. Maravilha. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, é tudo questão de você se mexer, tá? Ou é um... A gente fala, ah, Salavip é só em aeroporto. Não, Salavip é em hotel também. Salavip é em hotel, né? E vocês podem ver que eu sou o único que tô desbravando isso, né? Eu falo do Marriott, eu falo do Puma, eu falo de outros hotéis com Salavip, né? Eu falo do Hilton, né? Então, assim, nós hoje, eu e esse menino aqui, ó. Quer ver, ó? Eu e esse menino aqui, ó. Ele tava lá, ele me encontrou lá, ó. Quer ver, ó? Esse menino aqui, ó. Hoje, esse menino aí é o William, tá? Esse William, ele tava vindo de uma viagem, né? Internacional. E ele virou plátino e ele falou assim pra mim, graças a você, eu virei plátino do Uau. E ele tem acesso de graça a Salavip. Aí eu tava tomando um café, ele apareceu. E aí, ô Leandro, pô, a gente nunca tinha se visto. Ele é de verão preto, né? O William. E o que aconteceu? O William falou assim, cara, alguns anos atrás, eu nunca imaginava no hotel ter um lounge. Eu nunca imaginava poder entrar numa Salavip. E hoje, graças a você, eu sou o cliente do Uau Hotel Platinum. Tenho acesso a Salavip dentro de hotel. Eu tenho noites gratuitas de hotel. E eu conheço a Salavip graças a você. Não é gostoso isso? Aí eu tava falando hoje pro Edinho. Eu falei, Edinho, quantas pessoas que hoje conhecem uma Salavip, conhecem um hotel bom por causa do nosso canal? Que nós divulgamos isso aqui e é acessível pra todo mundo, né? Todo mundo pode usufruir hoje de uma Salavip. Todo mundo pode usufruir de um hotel. Eu e o professor Mezei, eu converso bastante com o professor Mezei, né? Ele é membro do canal também. E eu e o Mezei, tava falando assim, ontem de ontem, se eu não me engano, numa conversa do WhatsApp. Eu e o Mezei falando assim. Tomara que abra milhares de Salavips no Brasil e que o pobre possa usar a Salavip e que esse pobre um dia fala assim. Eu achava que era só rico que podia. Hoje eu sei que eu sou pobre e eu posso usar a mesma Salavip que um rico usa. E eu e o Mezei falamos isso. Que é gratificante saber que uma pessoa pobre, também com conhecimento, pode usar uma Salavip. Isso é gostoso. De ver que você não sabia, aprendeu e aplicou. Isso é muito gostoso, gratificante pra gente. Então, esse é um dos pilares legais aí do conhecimento, né? Maravilha? Show de bola. Então, gente, não tem segredo algum, tá? Você pode usufruir de tudo que você quiser. Tudo. Não existe... Ah, eu não posso? Lógico. Nós temos nossa limitação, né? A nossa limitação nós temos. Por exemplo, eu, Leandro, não almejo... Eu não sou uma pessoa que me prendo a coisas palpáveis. Que são coisas de bens que eu seguro pra mim. Não tenho isso comigo, né? Eu não me apego a bens materiais. Então, eu não tenho essa pretensão. Ah, eu quero comprar um carro Porsche. Nunca tive. Nunca tenho. Simples do simples. Mas a gente poder usar o simples do simples. Com dignidade, que é o que importa, né? Então, você vê. Eu tava nessa sala VIP do Hotel Puma. O mesmo lugar que eu estava, tinha dois... Ele era da Ásia. Dois asiáticos lá na sala VIP. E eles deveriam ter muito dinheiro. Milhões. Mas eles estavam no mesmo lugar que eu estava. Então, essas coisas nos agradam, né? Você pode frequentar o mesmo local que um grande, rico, milionário frequenta nas suas condições. Você pode usar... Eu me lembro até hoje, só pra que você... Só pra ilustrar essa fala minha, Eu estava no Master Car Black, de Guarulhos. No aeroporto Terminal 3. E na época, não tinha tantas salas VIPs hoje. Não sei se vocês sabem, hoje nós temos 32 lounges no aeroporto de Guarulhos. Pasma em vocês. O maior aeroporto da América Latina em salas VIPs. 32 lounges em Guarulhos pra você escolher. Pasma em vocês. Você pode escolher 32 lounges. Você vai demorar mais ou menos uns 5 ou 6 dias pra ir em todos. Pra comer bem, conhecer o café da manhã, almoço e janta. De 5 ou 6 dias. Dentro do aeroporto de Guarulhos. Só pra você ter ideia. A loucura que é Guarulhos. E o que acontece? Eu estava na sala VIP do Master Car Black. Um, a primeira que lançou. E tinha um senhor. Muito grande, fino. De terno e gravata. Sabe aqueles senhores que têm muito dinheiro? E ele estava na sala do Master Car Black. A sala estava lotada. 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 Isso há dois anos atrás. Aí ele falou assim, com o atendente da Master Car Black. O que vocês fizeram com a Master Car Black? Essa sala não entrava ninguém. Era VIP do VIP. Hoje, olha isso daqui que virou. Parece aeroporto de rodoviária. Ele quis dizer, quando ele foi ao aeroporto de rodoviária, ele quis dizer que era um saguão do terminal de rodoviária. E o cara não respondeu nada para ele. E ele foi embora. Eu vou para o Safra. Eu vou para o Safra. Ele falou de jeito. E eu fiquei lá, porque eu não tinha cartões que davam acesso a todas as salas naquela época. Cara, eu fiquei vendo aquilo ali assim. Eu falei assim, ele não viu nada do que ele vai ver ainda. E naquela época, eu falei, é como se eu tivesse profetizado o que iria acontecer. Que as salas VIPs iriam atender milhares de pessoas e inaugurar uma atrás da outra. E é o que está acontecendo. Hoje, cada aeroporto praticamente tem uma sala VIP. No estado de São Paulo, nós temos Ribeirão Preto. Nós temos interior. Temos Congonhas. Temos Guarulhos. Termina 1, 2, 3. Então, isso para vocês entenderem que nós podemos. Quando você for fazer uma viagem para o Paulo do Brasil, vai na Mastercard Black 3. Vai na Mastercard Black 1, na 2. Se você tem algum cartão que dá acesso, vai lá para conhecer. Não é vergonha nenhuma. Não sinta vergonha de entrar em uma sala VIP, que não é vergonha nenhuma. Todo mundo entra. Se essa pessoa entrou, você também pode entrar. Fica tranquilo com isso. Certo, meus amigos? Show de bola. Então, assim, hoje eu vejo vocês aí, muitos de vocês nunca foram em uma sala VIP. Quando vocês forem, lógico, eu não falo você ir naquela sala de Recife Aluque, não. Sala VIP de verdade, né? É o que tem em Guarulhos, tem em São Paulo, Congonhas, tem no Rio de Janeiro, tem em Recife. Eu falo sala VIP de verdade. Aquela sala VIP de Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte. Sala VIP boa. Aí vocês vão ver que, realmente, coisa boa aqui é. Campinas. Tá? Show? Tem показывado... E aí E aí E aí E aí E aí E aí